Eu desci agora a pouco pra trocar as braçadeiras do meu snorkel, que tava meio feia, meio enferrujada e tal. Eu comprei ele usado já faz alguns anos e nunca tinha trocado as braçadeiras dele. Então resolvi trocar pra dar um talento e aproveitar o tempo ocioso. Aí eu decidi fazer um vídeo falando sobre o snorkel. Falar quais são as funções dele, fazer os testes pra ver se ele tá em dia, que é importantíssimo. E também pra dar o veredito. Não é nada, nunca será um veredito. Mas pra tentar resolver a polêmica do snorkel é pra frente ou é pra trás? Já deixa o comentário agora, vai lá e deixa o comentário pra saber no final se a gente concorda um com o outro ou não. Só pra ver a opinião mesmo. O snorkel é um equipamento que eleva a tomada de ar do carro. A admissão do carro passa a ficar mais alta. Ela sobe pela coluna do carro ali e fica mais ou menos na altura do teto do carro. Alguns carros vêm de fábrica já com a entrada certa pra instalação do snorkel. Que é a admissão de ar do carro. Que é o caso do Jimny, do L200 Savannah, Defender, Troller. Esses carros já vêm com, pelo menos, alguns vêm com o snorkel de fábrica. Outros já vêm pronto pra receber o snorkel. Outros carros não tem isso. Mas tem várias marcas que desenvolvem o snorkel, esse equipamento, pra esses carros. E geralmente, nesses carros, quase 100% deles, tem que cortar a lataria do carro pra fazer a instalação. Então, se você pretende colocar um snorkel no seu carro, pensa bem se vale a pena. Porque é uma coisa quase que irreversível, né? Lógico que você pode trocar a parte do carro ali, depois, se quiser. Mas você vai fazer um corte na lataria. E se for fazer a instalação de um snorkel no seu carro, cara, faça com total critério, assim. Porque é uma coisa que você tem que confiar no equipamento. Faça com conexões bem feitas, o corte ali na lataria muito bem feito, muito bem vedado. Cara, critério. Porque é uma coisa que pode custar o seu motor. Se você confiar nesse equipamento, numa hora que você for usar ele, e ele falhar, ou ele estiver mal instalado, vai custar o seu motor inteiro. Porque o snorkel é o único caminho do ar. Então, ele vai sair lá do teto do carro e vai ser a única admissão de ar até o motor. Vai passar pela caixa do filtro de ar e vai pro motor. Então, é ali. Não tem um outro caminho pro ar fazer. Tem gente que vai falar, que gosta de manter o bico de pato, que fica ali na caixa de filtro, do filtro de ar. Ele realmente, ele é feito pra funcionar de um jeito que quando você acelera, que ele suga ar, o bico do pato fecha. Mas isso, em tese, na prática pode ser que ele fale. Então, tem gente que gosta de deixar o bico de pato aberto? Tem. Eu não deixo. O meu é fechado. Inclusive, o meu tá fechado com PU, já a mais de 100 mil quilômetros, já que eu ando com ele totalmente fechado. Inclusive, o snorkel que eu uso, pra quem tem Defender, sabe? Na tubulação de admissão de ar, ele tem uma membrana. O meu snorkel, inclusive, elimina aquela membrana também. Então, o meu tá do chapéu do snorkel até o caixa de filtro de ar, totalmente hermético. Inclusive, depois da caixa de ar até o motor também, obviamente. Inclusive, se você já tem snorkel e tem ele há algum tempo no seu carro, é importante também fazer verificações periódicas nele. Como o snorkel tá num carro de off-road, e muitas vezes a gente anda em mata fechada, em lugares apertados e tal, o snorkel pode tomar paulada, galho, pode encostar em barranco. Quando desliza de lado, encosta em barranco. Inclusive, essa é uma das vantagens de que eu escolhi esse snorkel que eu uso. Ele vem por cima do paralama do carro, então ele não alarga o carro, ele não vai encostar e quebrar nem nada. E nem quebra também, nem com paulada, porque ele é feito de ferro fundido. Então, é um snorkel super forte, com tubulação de 3 polegadas, que não restringe a tomada de ar do carro, nem nada. O carro respira folgadão. Pra quem quiser, é feito pelo Fabrício, que é um cara gente fina demais. É o dono da Fabrico 4x4. Ele faz um monte de produto bem legal pra Defender, pra outros carros. Esses dias eu vi ele fazer até pra Hummer, cara. O cara é caprichoso, dá uma olhada lá. Mas então, se você faz off-road com um carro e tal, o snorkel tá suscetível a tomar umas pancadas. E nisso, às vezes você fez uma trilha, não checou mais o snorkel, tá um tempão sem checar o snorkel. Numa que ele tomou uma paulada, um galho, alguma coisa, deu uma encostada, ele trincou. Daí você entra na água, ou tá numa situação ali de ter que cruzar um rio ou alguma coisa, tá confiando no snorkel e vai ver, ele bebe água por ali. Então, isso é uma das checagens que você tem que fazer. Outra é checar as mangueiras. Se tem furo, ela pode tá raspando num parafuso ali do motor, alguma quina do motor, alguma coisa, pode gerar um furo. Nas conexões também pode ter alguma falha ali, né, nas abraçadeiras e tudo mais. Então é importante checar o funcionamento do snorkel e o estado dele, a integridade dele de tempos em tempos. Outra coisa que pode dar problema também são as vedações, que geralmente faz com silicone, né. Na real, sempre que eu falo silicone, já há alguns anos, substituir silicone por PU. Tudo que vai ficar bom com silicone, cara, fica melhor com PU. E você tem PU com mais capacidade de deformação, com menos, dá uma olhada na loja que você frequenta aí pra comprar essas coisas e pergunte pelo PU. Ele é melhor que silicone. Mas tem muitos snorkels que estão com esse silicone ressecado, cara. E é um perigo. Já tem diversos casos de gente que deu cálcio hidráulico no carro por causa disso. Inclusive um amigo meu deu no Defender 110 dele, confiando no snorkel. O snorkel tava bebendo ar por dentro ali da tubulação, ele não sabia. Pra testar o snorkel, se ele tá funcionando, o melhor jeito, cara, é dar uma partida no carro, deixa ele ali em marcha lenta. Daí você obstrui a entrada de ar de alguma forma. Você pode fazer isso colocando um pano ali na cabeça dele, onde ele suga o ar. Ou uma sacola bem grossa, pra evitar que ela rasgue com a pressão e puxe plástico pra dentro. Mas no meu caso, eu tiro a cabeça do snorkel, e o tubo de 3 polegadas ali, ele é mais ou menos do tamanho da mão. Então eu fecho com a mão ali em cima. Tem gente que acha que tem que obstruir a passagem de ar até o motor apagar. Outros dizem que basta colapsar, que basta deformar pra você já ver que o snorkel tá funcionando. Porque se você deixar até apagar, a pressão é tão grande que pode puxar silicone, alguma parte de borracha, de mangueira, pra dentro do motor. Na verdade ela iria até a caixa de ar, né, do filtro de ar. Mas aí teria uma probabilidade dela furar o filtro de ar e entrar no carro. É muito pouco provável, mas existe essa chance. Então você decide aí se você quer correr esse risco ou não. Mas obstruindo a entrada de ar, você pode ver se o seu snorkel tá funcionando ou não. Vendo as mangueiras colapsarem ou o motor apagar. Inclusive se tiver furos, você vai ouvir o ruído do furo na parte que ele tiver. Você mantém a mão ali, o motor não vai apagar, ele vai funcionar meio chocho. E daí você procura ali onde tá o furo. É um trabalho bem simples de fazer e que salva o motor do seu carro. Ah, e quem acabou de comprar um carro que já veio com o snorkel, de fábrica ou não de fábrica, checa imediatamente o snorkel, cara. Porque por incrível que pareça, tem gente que instala snorkel pro enfeite. Só por beleza. Coloca ali na lataria, por fora você olha, tem um snorkel e tal. Só que a admissão do ar tá normal, tá puxando ali do cofre do motor mesmo. Bom, não sei por que fazem isso, mas tem gente que faz. Então fique esperto com isso. Bom, mas pra que serve o snorkel, afinal? Muita gente acha que a função principal do snorkel é mergulhar com o carro, atravessar lagado e tal. Essa é uma função importante dele. Mas acaba sendo uma função secundária dele. A função principal, que é a que ele mais executa no dia a dia, ou a que ele mais vai trabalhar, é buscando o ar limpo de cima, longe da caixa de roda do carro e longe da estrada de terra. Então ele vai puxar lá, o meu tá a cerca de 2 metros de altura, né? Que é a altura de um defender e tal. Mas ele vai buscar ali a 1,80, 2 metros de altura. E ali o ar tá muito mais limpo. A maioria dos carros que tem snorkel, ele tem a admissão de ar na lateral. Como é o caso do Defender, por exemplo. Ele vem de fábrica sem snorkel e tem a admissão de ar ali na lateral. E vários carros são assim, inclusive a maioria assim. Alguns outros carros tem a admissão pela frente. Pela grade ali, que eu acho a pior opção é essa. Mas ali perto da caixa de roda, ele pega uma poeira muito densa, cara. Até areia, se você for ver, porque a roda quando gira, ela tá jogando uma areia muito densa ali ainda. E ele acaba tragando aquele ar sujíssimo ali. Então o snorkel, quando ele trabalha em cima, ele tá pegando o ar mais limpo. Seja você andando sozinho em situações que tem esse tipo de areia, ou andando em comboio. Mais pro alto, tem menos partículas suspensas e menores, né? Vamos dizer assim. Então a função principal do snorkel é puxar ar limpo pra dentro do carro. Pra quem já andou na Serra da Canastra, por exemplo, que parece um talco, a poeira. Quando você tá ali só desenhando no chão ali, descendo num lugar difícil ou subindo, você vê a poeira passar por você, cara. Você vê o carro cuspir poeira pra frente. E é tudo aquilo que sai da caixa de roda ali, aquela areia com poeira, com tal, ou o carro acabaria tragando. Então essa é uma função importantíssima do snorkel, que acaba sendo a função principal dele. Porque você anda muito mais tempo na poeira, com seus amigos, em comboio e tal, do que andando dentro da água, né? Não é jet ski, nem em submarino. Se você tá pensando em comprar um snorkel, cara, invista num snorkel bom. Geralmente ele é de plástico injetado, de boa qualidade, ou ele é de ferro, como no caso do meu, ou alumínio e tal. Os de fibra, eles têm uma tendência maior à rachadura e ter ali microfissura e tal, e vazar mais ar por ali e aumenta a chance de beber água, por exemplo. Então procure um bom snorkel. De preferência, um snorkel que foi feito especificamente pro seu carro. Se o seu carro já tem um snorkel específico pra ele, vai precisar de menos adaptações, menos conexões, o corte na lataria vai ser menos agressivo e tal. E se tiver que cortar a lataria, toma muito cuidado ali com a área que vai ser cortada. Passa algum anticorrosivo ali, ou tinta e tudo mais, pra evitar que ali ferruje, enferruje. Porque tem um monte de carro que você vê na internet aí, que o cara comprou usado, carro antigo, né? Que nem Defender, Bundy, esses carros assim, que às vezes teve que cortar, fez alguma coisa ali no carro, Willys, esses carros e tal. E a hora que tira o snorkel, que ficou anos ali, cara, tá tudo enferrujado. E até perdeu a vedação. Geralmente perdeu a vedação, né? Mas vamos lá, vamos pra polêmica. O snorkel é pra frente ou é pra trás, cara? Então, como tudo nesse canal, acho que eu nunca cravei nada, depende. Existem vários tipos de cabeça de snorkel. Se você for pegar, por exemplo, a cabeça de snorkel do Troller e da L200, eles são fixos. Você não consegue nem mexer neles. Eles já vêm ali na posição de fábrica deles e é aquilo ali que eles têm que mexer. Tá certo? Pô, muito provavelmente é certo. Dá até pra garantir que é certo. Porque os engenheiros fizeram, estudaram e tal, e fizeram daquela forma. Calculando a admissão de ar do motor e tal, e tudo mais. Mas, apesar desses originais que tem, você pode comprar snorkel que tem a cabeça igual do meu, que chama Ram Snorkel, de carneiro, né? Aquela, parece uma pata de carneiro ali, uma cabeça de carneiro. E tem os vortex, que são aqueles redondos. Cada um drena a água e as partículas de uma forma diferente. O meu, por exemplo, vamos começar pelo vortex, vai, que é esse redondo. Ele traga o ar ali de uma forma que o ar entra girando muito forte. Então, quando ele entra girando, as partículas são pressionadas na lateral, partícula de água, umidade, pó, todas essas coisas, coisas que estão suspensas no ar, eles entram por ali girando. Eles batem na parede e escorrem pela lateral. O meu que é carneiro e não é redondo, ele tem o fundo dele redondo. E ele tem pontos de vazão na própria cabeça. E usa mais ou menos o mesmo esquema. O ar é pressionado ali, com o deslocamento do carro, com a pressão que ele traga o ar. E essas partículas, o ar girando, ele também pressiona as partículas suspensas no ar ali, de umidade, de poeira, e eles saem por aquele, por aqueles furos de vazão que tem ali, que são no pé da cabeça. Vocês estão vendo aí as imagens. Se você for ver essa cabeça do meu snorkel, que o pessoal chama de tipo safari, né, ela é desenhada especificamente pra isso. Inclusive tem desenho do fabricante mostrando que é assim que ele funciona. Ele tem que ficar virado pra frente. Veja, pra frente. O fabricante tá falando. Assim como eu confio no snorkel do troller, da L200, savana e tal, que vem encaixado já de lado ou pra trás, eu também confio na safari, que talvez seja a maior fabricante de snorkel do mundo. Sei lá, tá entre os mais usados e mais respeitados do mundo. Então ele diz que tem que usar pra frente, que o ar entra por ali e joga essas partículas pro lado e pra fora depois pela parte de baixo da cabeça. Eu já vi, cara, a cabeça que é cópia desse safari, do fabrico que eu uso aqui e tal, o desenho externo dela é igualzinho. Mas você vai ver, não tem esses pinos, essas ranhuras pra vazar as partículas. Então é um perigo esse snorkel. Eu não sei, cara, se você vedar toda a tubulação e ainda usar essa cabeça de snorkel que é uma imitação, sem a vazão ali, é muita chance de você ter problema. O que eu já vi acontecer, cara, de quem usa pra trás é estacionar o carro com a ponta mais baixa que a traseira e ficar chovendo no teto e acabar caindo, respingando água dentro do snorkel. Passa a noite inteira chovendo, por exemplo. Entra a água pra dentro do snorkel, que tá virado com a cabeça pra trás, e na hora da partida, no outro dia, dá um calço hidráulico no carro. Isso... Casos que eu vejo na internet de gente falando. Pessoalmente eu nunca presenciei isso. Mas faz sentido, né? Bom, na internet eu já vi até passarinho fazer ninho dentro de snorkel, vai vendo, de carro que ficou guardado muito tempo. Há quem diga também que o snorkel tem que ser virado, igual o meu, tem que ser virado pra trás em caso de nevasca. Aí eu não sei, porque também há quem diga que em caso de nevasca não deve sair dirigindo na estrada, né? Mas se você for pego de surpresa numa nevasca e tal, o que dizem é que o snorkel tem que ser virado pra trás. E aí tem que testar, cara. Isso aí eu não testei ainda, não dirigi em nevasca violenta nem nada, mas é o que dizem. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Cheque o seu snorkel e inscreva-se no canal e deixe o seu like que isso me ajuda demais. E vamos viajar porque o mundo é nosso. Falou! Tchau! 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 Tchau!